Conhecimento político e diálogo, eu vivo isso, eu vivo política desde que eu nasci. Falei pra você anteriormente a questão de... Participei da política realmente desde pequeno, tenho familiares na política, embora nunca tenha explorado essa questão familiar, mas eu conheço verdadeiramente a política. Eu não sou um aventureiro. Eu tô na política por causa séria, eu tenho um propósito. Eu quero fazer com que a educação básica do meu país cresça. Quero fazer com que as pessoas tenham mais liberdade pra empreender, que as pessoas tenham emprego e renda. Porque é isso que a gente precisa fazer hoje. Só que pra gente conseguir fazer isso, a gente precisa conseguir aprovar reformas. A gente precisa conseguir aprovar projetos importantes. E isso não vai ser aprovado comigo indo na tribuna e ficar gritando, falando, ah, você é um canalha porque você usa privilégio. Você é um canalha porque você pensa diferente de mim. Não, a gente tem que construir. Então, a partir do momento que eu apresento um projeto, ele tá da forma linda e maravilhosa que eu vejo. Se ele não vai, eu não tenho que sair xingando as pessoas. Eu tenho que entender que politicamente isso não é possível no momento. E eu preciso dialogar com os outros deputados pra conseguir construir. Dialogar com as bancadas, dialogar com os partidos. Tenho que viver a realidade do meu país. E com isso, diminuir aqui, diminuir ali, cortar. Mas chegar no resultado. A gente precisa oferecer resultado.